Agora mudando de assunto, uma pesquisa revela que a cobertura vegetal da Mata Atlântica se mantém estável nas últimas três décadas graças ao reflorestamento. Reportagem de Carolina Abelim. Ela é a casa das palmeiras, dos ipês, bromélias, da capivara, fauna e flora mais que conhecida do brasileiro. Não é para menos a intimidade, é que na região da Mata Atlântica vive mais de 70% da população do país. Onde estão estados populosos, como Rio de Janeiro e São Paulo? Felizmente, nos últimos 35 anos, não perdemos muito em termos de cobertura vegetal. Apenas 1,3% é o que aponta o mais novo levantamento do MapBiomas, projeto de mapeamento anual do uso e cobertura da terra no Brasil. Os pesquisadores analisaram todas as áreas remanescentes de floresta. O coordenador técnico, Marcos Rosa, observa que a maior ação de desmatamento se concentra antes dos anos 1990. 10 milhões de hectares de vegetação primária perdidos. Após, a vegetação começa a se regenerar e nas últimas três décadas ganhamos 9 milhões de hectares. Ainda que essa mata secundária não tenha a mesma qualidade que a floresta original. E tem muita área, principalmente áreas de pastagem, de baixa produtividade, que foram abandonadas. Em grande parte dessas áreas abandonadas, hoje já recuperam uma vegetação secundária. Então a gente vê uma substituição dessas florestas mais antigas, que são mais ricas em biodiversidade, tem mais carbono estocado, por essa floresta mais jovem. Segundo Marcos, são necessários mais de 80 anos para a floresta voltar ao padrão original. Porém, com os cinco anos, a mata jovem já começa a prestar serviços importantes. Uma área que está estável, ela normalmente absorve pouco carbono, ela tem essa função de absorver, mas uma área que está crescendo, ela está absorvendo carbono para o tronco, para as raízes. Então, essa floresta em recuperação, apesar dela ainda não ser tão rica quanto uma mata original, ela é essencial para a questão de mudanças climáticas, para a absorção de carbono. A Mata Atlântica abriga as principais bacias hidrográficas do país, como as do Paraná e do Rio Grande. Muitas têm baixa cobertura vegetal e ações de recuperação às margens dos rios são necessárias para a manutenção de grandes reservatórios. A Constituição, de 1988, reconhece a Mata Atlântica como patrimônio nacional. Mas foi só em 2006 que o bioma ganhou uma lei própria que regulamenta o uso dos recursos de maneira sustentável. Hoje, boa parte da mata está localizada em propriedades privadas. A avaliação dos pesquisadores é que, nos últimos anos, os produtores rurais estão atentos à legislação e têm sido parceiros na proteção da mata.